Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão com saudades da escola? Em breve, estaremos juntinhos, tá? Eu sou a professora Luciane e estamos aqui com mais uma aula de ciências. Vamos lá? Olha que legal essa imagem aqui, ó, de uma coleta seletiva. Tá bem aqui no cantinho, mas é pra ver. Você conhece o que significa esse símbolo? É o símbolo da reciclagem. Você já viu? Em muitas embalagens que nós compramos, vem esse símbolo e significa que é reciclado. Aqui nós temos uma frase. Você separa a cidade crente e a vida agradece. É muito importante que você separe o seu lixo em casa para que facilite na hora da reciclagem. Você faz isso? Faz, né? Nessa aula, relembraremos os cuidados com os materiais e o reuso e a reciclagem dos materiais. Você sabe o que é reuso? Reuso é a reutilização de alguma coisa. Sabe aquele vidro de conserva que você tem em casa? Ele pode ser reutilizado. Você faz isso? Claro que tem que ser higienizado, lavado bem bonitinho, para que não fique nenhum tipo de restos de alimentos que possa contaminar ele, né? Então, você pode colocar ali um doce ou alguma coisa que você esteja fazendo aí em casa nesses dias, sem descartar esse objeto no lixo, né? E reciclagem? Você sabe o que é reciclagem? Sabe que a gente já viu isso, né? Mas a profeta é linda. Reciclagem é quando a pessoa usa aquele objeto para formar outro. Usa a matéria clima daquele objeto e transforma em outra coisa. E também dá para a gente usar em casa, sabe aquele resto de alimento? Você pode usar aquele resto de alimento para fazer uma compostagem. Cascas de verduras, legumes. A gente está em casa agora, a gente está usando muito, né? Comendo bastante. Então, você pode utilizar essas cascas, colocar ali na terra, fazer uma compostagem. Depois que virar um belo de um adubo, você coloca ali na plantinha que você tem em casa, no jardim. Já pensou que legal? O seu jardim ter o seu próprio adubo, uma coisa que ia para o lixo, ia ficar lá enchendo a lava de lixo, você pode estar usando em casa sem ter que descartá-lo, não é verdade? Para identificar as diferenças entre os resíduos reciclados e verdantes, que a professora acabou de falar. Falando sobre reconhecer as formas de reuso ou reciclagem, muitos materiais podem passar pelo processo de reciclagem, sendo os principais o papel, o vidro, o metal e o plástico. Qual é a cor da lixeira seletiva para o plástico? É o vermelho. A lixeira verde serve para os vidros. O metal, prof, serve para... A lixeira amarela serve para pôr o metal. E a lixeira azul, o papel. Aqui na escola, nós temos ali, né, quando a gente vai danchar, as lixeiras seletivas. E vocês, como são? Pessoas conscientes, sempre colocam no lugar correto, não é verdade? Já vi muitas crianças perguntando, pronto, posso colocar aqui? Isso! É bom a gente saber as cores das lixeiras, porque nem em todos os lugares tem um nome escrito. Às vezes, é só as cores. Então, é importante que a gente saiba aonde descartar corretamente, né? Jogos construídos com reciclados. Olha que legal esses jogos. Sempre em casa a gente tem aquela bandejinha, né? Que tem lá, que vem com o queijo, o presunto. É legal você estar ali reciclando esse objeto, fazendo um jogo. Olha que legal esse jogo da velha. É muito simples para fazer. Se você não tiver com o cliente, Rafa, você pode fazer desenhos, né? Use a sua credibilidade para a construção de brinquedos. Agora, nesse momento, você está em casa. Ali, nós temos um outro jogo, que é sobre a centena, a dezena e a unidade. A prof. Dani explicou lá para vocês, em matemática, né? Sobre dezena, centena e unidade. Olha que legal essa atividade. E a gente também fez, lá no livro de matemática, aquele joguinho sobre as cores, lembra? Você pode estar usando ali para você memorizar a centena, a dezena e a unidade. É muito legal. Você pode brincar com seus pais em casa. E, para a casa, vocês irão fazer uma atividade muito legal. Não é para fazer nenhum tipo de registro. Vocês irão conversar com a família do Seif sobre o que vocês podem fazer para estar ajudando a natureza. O que você está fazendo aí, esses dias, para estar evitando de descartar aquele resíduo para as lixeiras. Você está reciclando? Está colocando ali separadinho o lixo? Está, né? E olha essa imagem que legal, assim, da reciclagem. E uma árvore ali no centro da figura. A árvore está feliz, né? Por quê? Porque você está ajudando o meio ambiente. Você está colaborando para que a natureza cresça saudável e não seja, não fique poluída. Igual a gente está vendo em muitos lugares, cheio de poluição. Não é verdade? A prof fica por aqui. Beijinhos. Até a próxima aula, tá? Tchau. Tchau.